Chegou a hora das meninas deixarem o laço de lado e trocarem as montarias. Eu acredito que dá a égua mansa, que é a mais acostumada para a Ariane, que mesmo sendo cavaleira ela não está acostumada a correr. Tem que ser professor, né? Eu não vou conseguir não, acho. O fato da Ariane pegar essa égua, que já está super acostumada a paletear, e eu acho que facilita bastante, né? Foi a mesma égua que o Thaía correu no desafio passado. Porta! Rau, rau, rau! Pode vir, pode vir! Grito a grito, peito a peito, repontemo até o rodeio. Se largar a rédea dela na boca do brete, ela pega o tempo da vaca. Então, assim, tu vai ver que vai sair excelente espaleteado. O critério, então, foi o mesmo usado no laço, lembram? Joana correu com a égua mais experiente para facilitar e deu super certo. Égua muito boa, impressionantemente boa, assim, o tempo inteiro ali. E isso se tornou o processo muito mais fácil para mim. Mas e o gado? Será que vai ser chuco, como foi o do laço? A resposta é não. Um gado que ele já é usado para paleteada, né? Como a paleteada, ela oferece um grau de risco maior. É um esporte perigo. Pelo que eu sei, a gente não pode ficar muito atrás do boi. O principal risco na paleteada está quando a gente não alcança o boi e tenta chegar. É perigo de dar uma rodada. Tu sair no boi, tu sair mal, e o boi for te cortar a frente, tem que sujeitar. Não pode tentar depois do boi te ganhar. Se o boi te ganhar, uma distância, sim. Naquele momento, simplesmente parar é fundamental. Deixa que vá, porque é frio. Então, ter o tempo do boi é fundamental. E se time, Joana descobriu num terceiro momento da sua vida como cavaleira, podemos dizer assim. Num primeiro, dedicou-se basicamente a... A maior experiência que eu tenho é com a modalidade de rédea. Joana compete na categoria amador. E por três vezes foi eleita pela CBH, Confederação Brasileira de Pismo, a melhor cavaleira. E é num segundo momento que ela descobre o trabalho com o gado. Eu viajei para os Estados Unidos para praticar o Working Cow Horse. Uma modalidade que envolve a parte técnica da rédeas com o boi. Um know-how que aí faz toda a diferença para quando a gente vai correr paleteada. A experiência com a paleteada vem dos últimos dez anos. Foi sempre muito mais pela vivência da nossa família em geral e amigos. Gostou tanto que arrastou até o paike laçador para fazer dupla com ela. Esse ano ainda eu fiquei em terceiro com a Luísa Sarmento, na Força B do Contrado Nacional de Paleteada. Na paleteada nacional, a dupla deve conduzir o boi dentro dos fardos, como a gente está vendo nas imagens, conhecidos como porteiras. Para isso, é preciso sair em contato desde a saída do brete, para ter controle do bovino e direcionar a corrida sempre em linha reta até o final da pista. Claro que aqui no desafio, o objetivo será apenas conduzir a vaca. Corri duas vezes, mas foi mais ou menos. Quero ver se eu aprendo um pouco com ela. Já no brete, Joana explica como a Ariane tem que se posicionar. É como se tu fosse tocar o boi, mas é como se tu fosse laçar mais para frente um pouquinho. E aí depois a gente vai chegando no boi, chegando, chegando, chegando. Pensa o seguinte, tu tem que primeiro olhar a cabeça do boi e a paleta da tua égua tem que estar na paleta do boi. Entendeu? Nunca para trás. Porta! A primeira corrida é sem vaca, só para elas sentirem melhor as éguas. Aí, aí ó. E aí depois que a gente chegar no boi e tiver, daí sim, no vazio, tu pode olhar para frente. Até ali tu olha na cabeça do boi. A cabeça do boi vai estar aqui, entendeu? Tá? Então eu não sei muito bem, vou ter que pedir para ela para ver como é que é, né? Pode não fazer bonito, mas não vai fazer feio. Essa égua é boa, já deu para ver. Tu viu o que tu pediu e ela foi. A minha também saiu bem. E é isso que é importante, ó. Tu viu o que tu pediu e ela entrou. Se tu está para trás do boi, tu fica para trás. Entendi. Então é importante tu conduzir ela para chegar do lado e aí botar. Evaldo aproveita para pegar de volta a égua de laço. O rodeio milionário é logo ali e o patrão não pode fazer feio. Se prepare e saia toda a pata no rastro da vaca mocha. De 15 de novembro, que é um feriado, até 20 de novembro. Terça-feira, a domingo. É quase uma festa de kerk. Ariane e Joana posicionadas. A Joana vai fazer o costado para ela, que nem se eu fosse correr com alguém que nunca correu, né? Meio ajeitar, manguear o boi para ela correr. Partar! A vaca sai para o lado de Joana. Em seguida, Ariane chega junto. E as duas conduzem perfeitamente até o final da pista. Que maravilha! Joana tinha razão quando disse. Ela tem muita equitação e isso vai ajudar muito, sem dúvida, em todos os momentos. Partar! Na segunda corrida, elas trocam de lado e novamente a Ariane surpreende. Que dupla, hein? Nessa casa a Ariane tentando iniciar a paletear, colocamos um galo que não oferece tanta velocidade para que elas pudessem paletear, que a Ariane conseguisse pegar e acompanhar a Joana. Duas mulheres corajosas que toparam de coração aberto participar do nosso desafio. Então, somente agradecendo. Uma exposição na TV, nas redes sociais e no YouTube que rendeu milhares de likes. Às vezes a gente nem sabe o tamanho disso. E com certeza vai inspirar muita gente.